Mais uma vez aí, ó, time do Henrique, aí bota a panela e não ganha de nóis. Segunda vez nos pênaltis, é nóis. Mas e aí, faz uma resenha do jogo aí, como que foi? Bacana, bacana mesmo, o clima esportivo, bacana mesmo, muito bacana. Deixou o seu, aí fala como foi o seu gol, mano. Ah, espetei um, né? Olho aberto. O goleirão foi buscar no Filó. É, nóis. O goleirão foi buscar no Filó.